A UERGS conheceu nesta tarde a nova reitoria da universidade, a primeira escolhida pelo voto direto da comunidade acadêmica. Fernando Guaranha Martins é o novo reitor e Cita Mara Lopes Santana a vice. Eles ficam por quatro anos à frente da instituição. Foi até o próximo domingo a exposição Em Passan, na Fundação Ecarta, em Porto Alegre. A mostra é o resultado da reunião dos jovens artistas Eduardo Montelli, Isabel Ramil e Juliano Ventura e foi selecionada através de edital entre 20 projetos. Foi dada a largada para o 17º Porto Alegre em Sena, o Festival Internacional de Teatro. De 8 a 27 de setembro, vão ser apresentados 24 espetáculos internacionais, 30 peças brasileiras, além de atrações musicais. Entre elas, mais um show da gaúcha Adriana Calcanhoto, que se traveste de partim-pim para apresentar as canções do segundo disco voltado para as crianças. O ator argentino Federico Luque, que participou dos filmes Elza e Fred e O Labirinto do Fauna, está na peça Porto Padre. E o gaúcho de 73 anos, Paulo José, que com a filha Ana Kutner, mostra um espetáculo baseado na obra e na vida da poeta Ana Cristina César. As atrações foram anunciadas ontem à noite no QG do Festival, o Solar Paraíso em Porto Alegre. Um dos espetáculos mais aguardados por quem aprecia o teatro é a peça de 5 horas de duração do lituano Necrosius. Três espetáculos deles já foram apresentados na capital. Há ainda peças gaúchas e de estados com pouca tradição teatral, como Tocantins e Amazonas. Este ano foram quase 400 DVDs que mandaram nesses três meses, porque graças a Deus o conceito festival é muito bom, os grupos querem, todos querem vir. E eu realmente assisto e alguns são escolhidos através desse processo de seleção. A programação completa já está disponível no site do evento. A disputada venda de ingressos a 20 reais cada abre no dia 29 de agosto na usina do gasômetro e na internet. Morreu hoje, aos 74 anos, no Rio de Janeiro, o compositor e produtor musical Ezequiel Neves. Ele sofria de câncer e morreu de falência múltipla dos órgãos. Ezequiel foi produtor da Som Livre, que lançou o Cazuza e se tornou seu parceiro musical. Ezequiel morreu no dia em que a morte de um dos ícones do rock brasileiro completa 20 anos. No dia 7 de julho de 1990, no Rio de Janeiro, a genor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, morreu em decorrência da AIDS. Aos 17 anos, Cazuza descobriu que as poesias dele poderiam virar canções. Ele mostrou uma delas ao amigo Léo Jaime, que apresentou o músico a uma banda que precisava de um vocalista. Foi assim que ele entrou para o grupo Barão Vermelho. Cazuza foi um adolescente rebelde e encontrou no rock o espaço para gritar o que sentia. No palco, não tinha pudores. Falava e fazia o que tinha vontade. Em 1985, deixou o Barão Vermelho. O primeiro disco solo levou o nome do artista. Cazuza mudou quando descobriu que tinha o vírus da AIDS. A doença refletiu nas composições e ele amadureceu. Eu estou apreendendo. Se não parar eu estou apreendendo, eu já vou morrer. Mesmo com a saúde frágil, não parou de produzir e revelou para o Brasil que estava com a doença. Na época, uma atitude inédita para uma personalidade brasileira. Cazuza morreu em 1990. A vida dele virou filme. Sua morte fez nascer a sociedade Viva Cazuza. Dirigida pela mãe Lucinha, a instituição cuida de crianças portadoras do vírus da AIDS. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Não estou muito afim de novidade Vila em banco de bar Considere toda hostilidade Cada porta para lá Enquanto eu fujo, você inventou Qualquer desculpa para a gente ficar E assim a gente não sai que esse sofá está bom demais Deixe o verão para mais tarde E eu de lugar entre nós Deixe o verão para mais tarde E aí E aí E aí Obrigado.